Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, mais um vídeo aqui com vocês E hoje eu vou testar esses lápis tom de pele da... da Faber, né? Último que... Último vídeo que eu fiz, que na verdade foi o primeiro testando materiais de desenho Foi aqueles lápis 2 em 1 da Faber Castro E hoje eu vou testar esses lápis Eles são todos de tom de pele, vem 12 cores e são da Super Soft Vocês devem já conhecer, obviamente Ele não vem com o nome das cores atrás Bora lá abrir esse lápis então Agora eu vou testar esses lápis, eu vou tentar usar todos Vou fazer 3 rascunhozinhos, 3 rostinhos de meninas Que eu não gosto de desenhar meninos Eu não vou fazer o rascunho aqui com vocês porque eu acho que o vídeo vai ficar muito comprido Eu acho que o foco é testar os lápis, né? Então, bora lá Agora sim 3 rostinhos de meninas Pra testar os lápis, coloquei lápis bem aqui na porta lápis Pra não ficar porque aqui é pequena, a mesa é pequena Enfim, eu vou... Essa primeira menina eu vou fazer ela com a pele mais clara Pele branca, pele mais morena e essa pele negra, que é a pele preta São só todos de pele, então eu vou tentar colorir os olhos dela só com esses lápis Não vou usar mais nenhum lápis, eu fiz o rascunho com esse lápis da Faber Lápis HB simples da Faber, ele é tão bonito, olha só Ai gente, acabo esquecendo de detalhe, eu tenho que fazer o swatch primeiro pra poder... Pra mim ver as cores primeiro, pra não dar erro nenhum, pra mim ver qual é a clara, qual é a escura Por mais que a gente dê a ideia de ver no lápis qual é a mais clara, qual é a mais escura Igual esse lápis aqui, que eu sei que ele é mais escuro Mas eu quero ver como é que fica no papel Então eu vou fazer o swatch aqui pra vocês Pera aí Vou começar por aqui esses mais claros aqui Fazer aqui o swatch Tá Vou começar por esse aqui Caramba Nossa Como é macio, ele é super soft mesmo, né? Bem macio Tá, primeira vez que eu tô passando ele no papel, já achei macio Bem diferente dos... Da Faber sem ser da linha Super Soft Primeira vez usando, testando, na verdade, vou usar o jazinho daqui a pouco Uh, esse daqui é bem clarinho, daqui é mais claro do que aquele Ele é mais rosinha, na verdade É o rosa claro que a gente costuma falar, o cor de pele, né? Quando a gente... Quando eu estudava na escola, eu costumava falar esse rosinha claro É como tom de pele, cor de pele, falava cor de pele Eu acho que todo mundo falava assim Eu gostei dessa cor São bonitas cores, tons de pele Gente Provavelmente eu vou usar esse pra fazer a pele mais clara da menina Da primeira menina São os tons mais claros Ele não vem com nome no lápis Como é o nome da cor? Não vem, só vem o número aqui 785 Eu acho que é quando a pessoa for comprar Quiser saber qual é o tom É pelo número, né? Diferente Nem na caixa vem o nome das cores Acho que mais isso não interfere em nada não Achei ótimo os lápis Primeira impressão Agora eu vou testar os tons mais escuros Peraí Mediano, na verdade Eu vou testar esses mais medianos aqui Que eu acho que eles são mais mediano Vou dar mais pra cá Pra não confundir Vou testar os mesmos de novo Ai gente, como é difícil gravar Só com a mão Eu sei que tá tremendo Eu sei que tá onde vocês Mas é porque é só com a mão Meu Deus Estou mais Aqui Vou testar Vou começar por esse aqui Não, vou começar pelo outro Vou começar por esse outro aqui Tava vendo que a câmera Não tava boa de vocês Veja, eu coloquei ela aqui mais direito Pra ver se eu consigo pintar Só indo pra câmera Tô indo pra câmera Nem tô indo pro papel, na verdade Tá Primeiro eu tô mediano aqui Logo pro segundo agora Tô colocando um pouquinho de força A cor É bem parecida mesmo Com o que vem aqui Na pontinha do lápis aqui Que eles botam bem na cabecinha do lápis Que eu achei parecida É a mesma cor Exatamente a mesma cor Claro que não é exatamente Exatamente, exatamente Que não tem como ser Quer dizer, tem como ser Ah, enfim É parecida É a cor que vem aqui mesmo Achei parecida Essa em essa Essa aqui é o 805 A cor Eu achei bonito mesmo Foi a aparência do lápis Uh, esse daqui é tipo vermelho Ele é tipo, como é que se fala? Aquela cor Tipo cor de argila Sei Parece que é essa Cor de argila Esse daqui é o lápis mais macio Que eu já testei Que eu já usei Testar Que eu já testei É, que eu já usei Bonita essa cor Gostei dessa cor Caraca, agora uma pessoa Pra ter essa cor Acho que é porque Vai misturando, né Com as outras cores Tinha que repintar um Uma pele assim Com a força que eu tô usando É bem fraquinho Quando a pessoa repintar É bem fraquinho Aí não fica Tô vermelho assim E mistura com outras cores É porque uma Uma pele de uma pessoa Não tem só um Um tom de De lápis, né Um tom de cor É várias cores, né A minha pele mesmo Ela é tipo É tipo amarelada Meio alaranjada Não sou nem muito escura Nem muito clara Sou morena, né Morena Eu mostrando minhas unhas Elas estavam maiores Só que essa daqui Quebrou Eu tive que corta Eu tive que serra ela aqui Gosto de unhas assim É tipo Mais grande Gosto de maior Negócio que elas Queblaram Infelizmente Agora é a hora Dos lápis mais escuros Deixa eu pegar eles aqui Já que ele era vinho É minha vista Tô vendo preto E tá preto, preto, preto Tô vendo bem pretinho Vocês tão vendo bem pretinho? Porque aqui, ó Na ponta do lápis Eu não tava vendo tão preto assim Eu tava vendo tipo Com um vinho bem escuro Tava vendo assim Só que aqui Eu botei no papel Que tá preto Bom, né Bom Pra fazer as sombras Mais pretas Da pele mais negra O cabelo também Eu acho que eu vou fazer o cabelo Eu fiz as bonequinhas carecas Só que Eu acho que depois que eu pintar a pele Eu vou fazer um cabelo Eu não sei Agora eu vou aplicar esses lápis Vou aplicar esses lápis Neste rascunho Que eu fiz hoje de manhã Tá mó calor aqui Hoje eu tô Tô no quintal de casa Tá mó sol Sol quente Pra quem tá se perguntando Eu fiz o rascunho Nesse Eu uso esse Sketchbook da Canção Pra fazer os meus rascunhos Desenhos que não são finalizados Eu uso ele aqui E agora eu vou testar O jalapia, né Desenho ficou feio Eu sei que ficou feio Fingi que não viu, tá? Tá Ok Vou começar por essa daqui Os tons mais clarinhos Que eu acabei de testar com vocês No Swatch Eu vou começar por ela Vou tentar usar todos os tons claros nela Porque eu quero usar todas as Doze cores Nessas três bonequinhas Eu ia fazer mais rostinhos Mas eu resolvi fazer só três Pra usar só uma folha Pra ficar melhor Tô marcando aqui mais ou menos Onde é que é sombra Porque na referência que eu tô usando Onde é sombra E onde é luz Não tá bem claro Então eu tava marcando aqui um pouquinho Eu tive que numerar As cores Porque Sem os nomes Pra mim não confundir, né Fica ruim de saber qual é a cor Que eu quero usar E eu tô usando essa Qual é a cor minha Essa daqui A primeirinha Eu tô usando pra fazer sombra Não sei se eu escolhi certo Mas é isso Tô gostando do lápis Por enquanto Agora Eu vou começar a fazer É Como é Vou começar Eu tô Ai meu Deus Tem vezes que as palavras Não querem sair da minha boca Mas eu me confundo com as palavras Não sei se vocês são assim Ou se eu sou assim Eu me confundo com as palavras Essas coisas Vou falar uma coisa Eu esqueço Eu queria dizer que Agora eu vou Fazer as partes mais claras As partes mais Coisas Depois eu volto pra parte mais escura De novo Que é com um lápis mais escuro Que esse, tá Tô indo pra referência, gente Tô meio confusa Pra usar esses lápis Que não tem o nome das cores Tô meio confusa Tomara que eu acerte aqui no estom Pra não ficar feio Porque eu gostei tanto do rascunho Eu não quero estragar o rascunho Eu sou o tipo de desenhista Que acha o rascunho mais bonito Que desenfinalizado Às vezes, né? Às vezes Não é sempre não Mas é No começo eu acho feio A pintura E eu acho Ó Quando eu começo a pintar um desenho Eu acho que o rascunho Tava melhor do que Quando eu comecei a pintar Aí quando eu finalizo o desenho Eu Acho que Quando eu comecei a fazer o rascunho Tava bonito E eu estraguei o desenho Depois eu me conformo E acho o desenho Finalizado mais bonito Bonito mesmo Sei lá Eu sou indecisa Me acho indecisa Nas coisas Tô procurando assunto Pra falar com vocês Não gosto de gravar vídeo Sem falar nada Porque Não sei Acho que eu fico Sem graça Sem Sem falar Nenhum vídeo Sem falar nada Sem graça Esse é meu segundo vídeo de arte Aqui testando No Youtube Vídeo comprido Testando E eu tô feliz Porque Tô conseguindo fazer vídeo Mesmo com Uma mesa pequena Mesmo com Com muito calor Aqui na minha casa Consigo fazer vídeo Comprido Difícil É Tô segurando Sei lá Na mão Tô segurando Sei lá Na mão E gravando E pintando Com a outra É difícil Mas eu tento Entendeu Eu tento Eu sou o tipo de pessoa Que eu gosto de tentar as coisas Se eu não tentar Eu fico naquela Ai será que Se eu tivesse tentado Ia dar certo Poxa Eu devia ter tentado Só assim Aí eu tento logo Pra não ficar com isso Na cabeça Entendeu Olha só o que aconteceu Com o lápis Eu fui Apontar o lápis Pra fazer o olho Que é mais detalhado Tem que ser mais fininho Fui apontar Com o apontador Da Stendway Como é que se fala o nome? Stendway 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 Eu pronuncio assim Deve ser assim Então Fui apontar Com esse apontador Os lápis da Fábio E Quebrou A ponta Já tentei Apontar lápis Da Fábio Os outros lápis Em seu da Soft Com o apontador Não consegui Só se for com os apontadores Da Fábio Não sei qual é esse mistério Na caixinha mesmo Fala que os lápis Da Fábio Só apontam Com os apontadores Da Fábio Então Ainda bem que eu tenho Estilete E vou apontar com ele Tô aqui Pintando a boca dela Com esse tom aqui Que Que eu queria pintar De rosa Mas não tenho rosa Nem tá faltando rosa Senti falta do rosa Nesse desenho Pra me fazer A bochechinha dela Gente, tá ficando bonito O desenho Ai, mas já tá sentindo Calor demais Aqui, sério Só muito de reclamar não Mas hoje Tá fazendo calor, hein Tem muito mosquito também Tudo me mordendo aqui Tem mosca passando Tô deixando eu aproveitar Aqui o momento de desenhar Eu gosto de aproveitar Quando eu tô desenhando Só que Às vezes eu fico agoniada Com uma coisa Que tá me incomodando E agora Nesse exato momento É mosca É mosquito Calor Quase terminando Aqui a primeira bonequinha Esses lápis É muito gostosinho De se pegar Muito gostosinho De se passar no papel Muito bom mesmo, sério Pra quem nunca usou Super Soft E quer comprar Mas não sabe se é legal Gente, esse lápis É muito bom Pode comprar aqui Que você não vai Estregar seu dinheiro Não é dinheiro Jogado fora Essa caixinha Eu esqueci quanto foi ela Não sei se foi Ai, gente Eu esqueci quanto foi Essa caixinha Depois eu pesquiso Pra vocês Aqui, pesquisei Na Amazon Ó Preço 40 reais Quando eu comprei O frete foi grátis Só que eu acho Que o frete não tá grátis Não tá grátis É... Como é que se fala? Eu vou Deixar o link aqui Desse Desse lápis aqui Nesse vídeo Se vocês quiserem Comprar Entrar e comprar Sem precisar pesquisar Deixar o link Aqui embaixo Na descrição Pra vocês E é isso Da gente Tá ficando assim Eu coloquei Um pouquinho mais de lápis De... O lápis é mais escuro Tá ficando Atrapalhada hoje Coloquei mais um Eu tô fazendo aqui Tô... Contornando Mas aqui Com esse lápis escuro Pra ver se fica mais bonita Eu gosto de desenhar um pouco Contornado E algumas partes, né? Não em todas Já fiz o segundo rosto Eu quis fazer sem gravar Porque... Eu acho que o vídeo Vai ficar um pouco comprido Então eu vou gravar Só esse... Já tinha gravado o primeiro E eu vou gravar esse último aqui Só apontar os lápis Lápis apontadinhos Eu gostei de apontar eles Porque eles não são daqueles lápis Que quebra bem Na hora que tá apontando Sabe aqueles lápis Que a ponta é bem fraquinha? Se não A ponta é bem durinha Apontando esses lápis Olha Não quebra fácil assim São muito bons E agora eu vou aplicar Nesse desenho aqui Tô usando essa referência aqui E vou aplicar Tá? Vou começar pelo... Por esse daqui 816 Que é essa cor bem aqui Essa cor aqui Essa segunda aqui Vou começar por ele Tem essa parte aqui Mais fundinha do rosto Eu gosto de fazer As bochechinhas da bonequinha É uma das partes Que eu mais gosto de fazer O chechinha Como essa daqui É mais negra Comecei pela Bem escura Ao mesmo Essa daqui Também ficou Ela ficou mais ou menos Morena Ela ficou mais morena Do que eu esperava Na verdade Vou tentar fazer Essa daqui Mais negra Fica diferente Gente É a primeira vez Que eu uso esse lápis Né? Como eu falei No começo E eu Amei demais Eu vou tentar Treinar mais com ele Pra não poder Fazer desenho Mais finalizado Porque isso daqui É só um teste Um treino rápido Me ajuda também A conhecer os lápis E é isso Mas eu pretendo Tentar mais lápis de cor Pra poder fazer Mais desenhos Bonito Tá Eu já fiz essa parte Aqui do rosto Com esse lápis Só usei o lápis Até a cor Agora eu vou passar Pra um lápis Mais clarinho Que é esse daqui Passar pra esse daqui E vou jogar Por cima Pra não ficar Assim Um aspecto Tão Tão cinzento Que é uma coisa Mais coradinha Mesmo assim Vai usar também Pra poder Ficar mais Homogêneo Homogêneo Todo mundo sabe Que o lápis de cor É o material Mais demorado Pra pintura Todo mundo sabe disso É tão tal Que eu tenho preguiça De De pintar meus desenhos Com o lápis de cor Mas eu gosto Eu acho bonito O desenho pintado Só que assim Eu gosto mais A grafite também Até porque eu faço Eu tô mais no realismo Tô mais ligada nisso Aí eu faço A grafite Mesmo assim Pra quem quer começar Eu acho que a grafite É melhor Que é menos complicado É mais legal De enxergar luzes E tal Muito legal Mais Agulha E eu vou focar um pouco Em lápis de cor Deixar um pouco aqui Claro Gente Só se vocês querem Ficar bom O engraçado que eu falei É a mesma coisa Nesses dois Bem aqui Eu gostei Esse daqui Eu tô falando a mesma coisa Parece que vai ficar feio No começo Mas o desenho Sempre foi assim Sempre parece que vai ficar feio Mas acaba ficando Bonitinho até Só se vocês querem Que for ao contrário Tem que confiar no processo E levar no desenho Quando eu comecei A Esse desenho aqui Essas Esse desenhozinho Que eu tô testando Aqui o lápis Esse daqui Tava meio desanimado Pra desenhar Eu não tava afim De finalizar não Aí eu tive a ideia De testar esse lápis Agora Até porque Fazer dia Que eu tava enrolando 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 Que era pra eu ter testado Já Só que eu nunca testava Fazer dia Que essa caixinha de lápis De que eu tava guardada Ali Ainda tem mais Materiais pra me testar E vai ter mais vídeo Eu testando materiais Aqui Mas assim mesmo Encomenda Encomenda Desenho pra outra pessoa Assim eu vou fazer Assim eu vou fazer as vezes Quando a pessoa quiser Mesmo assim Mas não Assim Ah Me chama no direct Que eu vou fazer Essa encomenda Se tu quiser E tal Fica Não Se a pessoa quiser Encomendar um desenho Meu Encomenda Se não quiser Não encomenda Eu não vou ficar Correndo atrás de cliente Entendeu Eu tenho 40 mil seguidores No instagram E Obviamente Que vai ter alguém Que se interessa Por Arte minha E quem quiser mesmo Vai entrar em contato Comigo E Saber o valor E tal E eu faço Agora eu dizer que Eu só trabalho com isso Não Porque meu foco É fazer conteúdo Pra internet É algo que eu amo muito Fazer Desenhar E gravar Até porque Quando a gente Desenha Pra conteúdo Porque a gente Gosta É tipo Um hobby Pra mim Na verdade Aí eu pego Disso E quero fazer De um trabalho E quando a gente Desenha assim Por conta própria Nossa É bem mais gostosinho Né Eu não tô falando Que fazer Encomenda É chato Quer dizer Às vezes É chato Aqui eu fiz A primeira que eu fiz Recentemente Eu gostei Foi uma referência Boa A foto Tava bem limpinha E eu gostei Fiz toda a grafite O meu resultado Não sei se vocês viram Eu postei no instagram Talvez eu faça Comenda Uma vez no mês Não sei Não direto Não quero fazer direto Não No começo Eu não queria fazer De jeito nenhum Mas agora Até que eu gostei De fazer comida Mas não vai ser direto Não Quando a gente Tá conversando Parece que o desenho Fica mais bonito Sei lá Eu sou assim Tô fazendo aqui Quando eu tô distraída Quando eu tô pensando Em outra coisa Da senhora Gosto Não sei se vocês perceberam Mas eu fiz a sobrancelha De tudinho Da mesma cor É Por mais que elas Sejam de tom diferente Eu quis fazer a sobrancelha escura Um motivo Não sei Acho mais bonito Sei lá Como é que eu acho mais bonito É que eu fiz Não sei por que Que eu fiz Foi no impulso Fiz a sobrancelha dessa Da mesma cor Que essa Que essa daqui Quando você for fazer a sobrancelha Você sempre faz Fazendo os risquinhos Assim Peraí Que eu vou pegar Outro lápis aqui É com esse lápis aqui Que eu tava fazendo Esse daqui Mais escuro Você tem que fazer Quando você for fazer a sobrancelha Tem que fazer os risquinhos Entendeu Não faz assim Pintando Porque Não fica com aspecto De sobrancelha Porque sobrancelha São pelos Então tem que ficar Com aspectozinho De pelos Mesmo que não esteja Tão visível assim Tem que fazer riscando Assim Tá É isso Uma dica Aqui também Eu fui riscando Fica meio Uns pelinhos Parece pelo Aqui também E é isso Assim Que faz sobrancelha Não sei se vocês viram No meu destaque Já Teve uma menina Ela comenta Não sei se é a mesma menina Esqueci Tem uma menina Que comentou No meu vídeo Comentou Exatamente No meu vídeo Que acha que não é eu O vídeo que eu postei ontem Comentou ontem mesmo Ela disse que Não acho que Não é eu Porque Quando eu faço Eu faço um vídeo Desenhando A minha unha É pintada de uma cor Não sei se vocês sabem Mas eu gosto de pintar Minhas unhas E quando eu vou postar O vídeo É outro vídeo Eu faço por parte Assim Deixa eu explicar Deixa eu explicar Para vocês Eu desenho Quando eu vou fazer Um vídeo Para o Instagram Eu desenho Enquanto eu estou desenhando Eu faço as partezinhas Que no caso Ela também disse Que Não acho que é eu Que desenho Por conta Que quando eu vou Fazer o vídeo Eu faço a parte E fico só passando Por cima Certo Eu faço isso mesmo Mas eu vou falar Aqui para vocês É porque Eu não tenho O apoiador de celular Para me gravar E desenhar Daí eu fico Com o celular na mão Igual eu estou aqui agora E desenhando E quando esse vídeo É curto Eu tenho que fazer Um pouquinho E fingir Que eu estou desenhando No vídeo Mas é eu que desenho Entendeu Aí a menina falou Que não acho que é eu Por causa disso Mas enfim Mas eu estou até aqui Pensando em comprar Um apoiador de celular Porque sempre quando Eu vou comprar No sobrer dinheiro Estou tentando investir Um pouco Para gravar vídeo Até comprei uma mesa Recentemente Na Amazon Que eu comprei Só comprei na Amazon Com a ajuda De uma seguidora Ela que me enviou Dinheiro para mim Comprar A mesa foi Cento e pouco Vou mostrar aqui Para vocês Espera aí Aqui foi essa mesinha Bem aqui Que eu fiz o pedido Da Amazon Para chegar No mês que vem No mês de maio Vai chegar ela Ela é assim Ela não foi cara não Ela foi Quando eu comprei Foi cento e trinta e pouco Só que aqui Já está cento e vinte e dois Por causa do desconto Então aí foi Oferta da Amazon E ela é assim Ela dobra Por isso que eu comprei Para ficar legal Para levar para os lugares Se eu quiser levar Ela fica pequena também Os pés dela encolhe Então ela fica baixinha E fica alta Por isso Eu gosto de mesa abaixo Se eu não achei Uma abaixo Essa daqui Ela fica alta e baixa Então eu achei interessante E é isso Ela é assim Pois é Mas eu entendo A menina lá Ela está lá No Instagram dela Passando o feed E olha uma menina Desenhando Quando vai ver o vídeo A menina está só passando Por cima E é óbvio que ela não é Essa pessoa Não é todo mundo Que acredita Que eu desenho Mas é porque Mas se ela soubesse O quanto trabalho Dá para gravar esses vídeos Porque Antes de eu É porque eu tenho que desenhar Tenho que saber Qual vídeo fazer E tenho que saber Fazer o vídeo Para dar visualizações Então não é uma coisa Tão fácil assim Tenho que ler os comentários Também Porque Através dos comentários Que eu faço os vídeos Vejo o que as pessoas Estão querendo E faço os vídeos Mas eu entendo A menina lá Ela falando Que acha que não é Eu que desenho E tal Eu entendo ela Acho que até Eu acharia assim Que eu tipo Gente é chato Eu sei que é chato Mas a pessoa acha chato Ver Eu só passando por cima Não desenhando o vídeo Mas é o que desenho Passando por cima Do meu próprio desenho Mas é que Difícil né Mesmo assim É difícil Fazer o vídeo Acredite É difícil fazer Aqueles vídeos Às vezes eu fico ansiosa Para fazer Acabo fazendo meio Não de qualquer jeito Mas sei lá Mais apressada Aí o desenho Acaba não ficando bom Imagine se eu Fizesse com o celular Na mão e desenhando Assim mesmo O desenho Ficava uma porcarinha Porque ainda tem como Focar em duas coisas Fico olhando para a cama E não fico olhando para o desenho Quase finalizando aqui O desenho Esse último rostinho Que eu estou fazendo Quase finalizando O desenho completo E eu estava pensando O que? Estava pensando Se eu vou fazer O cabelo Sim ou não Será se eu faço? Não sei se está sem graça O cabelo Mas eu queria só testar A pele Mas não sei Quando eu termine Essa daqui Eu vou ver Para quem está se perguntando Se é difícil Fazer pele negra É difícil Eu estou achando difícil Eu acho que é porque Eu estou enferrujada Não sei Mas eu estou achando difícil Fazer pele negra Foi mais difícil Do que fazer a pele mais clara Peles mais claras Eu acho bem mais fácil De fazer Múltimo Eu não sei Ainda não sei Sério Eu não sei por que Pele mais escura É bem mais difícil De fazer Porque Também não sei Mas está difícil Sério Está difícil Aliás Eu estava pensando Agora Porém Eu vou Tentar Começar um desenho E passar dias nele Com lápis de cor Para ver como é que fica O meu máximo Entendeu E a referência Que eu estava pensando É A pessoa que eu estava pensando Em fazer Que eu gosto de desenhar famosa Quem me acompanha Sabe que eu gosto de desenhar famosos Rosto Principalmente É Fazer o Harry Potter Porque eu comecei A ler o livro dele ontem E Cara O livro é incrível Sério Para quem nunca leu o livro do Harry Potter Dê caramba Porque Caramba Que eu falei Né Nenhuma palavra que eu costumo falar Enfim O livro é muito bom no começo Já li Quinze páginas Já estou falando que é bom Imagina enquanto eu estiver na metade Terminar Porque são sete edições Né A saga Harry Potter Do livro Engraçado Porque eu nunca assisti o filme E eu estou lendo o livro primeiro Sabe por que eu estou lendo o livro primeiro? Porque ontem eu estava Conversando com meus seguidores Né Porque eu abro caixa de perguntas Eu amo conversar com meus seguidores Quando Parra dia que eu tinha feito isso Enfim Eu abri a caixa de perguntas Antes de ontem Que eu tinha terminado um livro Que eu estava lendo Que no caso é muito bom o livro O livro que eu estava lendo é Meu nome Simplesmente acontece O livro que eu estava lendo É romance Para quem não gosta de romance Nem ler Porque é clichê É clichê Mas eu gostei da escola Da escola Da história Legal a história Aí eu estava pedindo Eu estava pedindo sugestão de livro Para mim Começar a ler outro Porque eu estou nessa agora Estou lendo muito livro É bom Para a saúde mental E ajuda no desenho também Para Ficar com mais paciência Entendeu? É Ajuda demais Até porque é bom ler E estou pegando esse hábito As pessoas falaram Para mim ler o Harry Potter Eu comecei a ler ontem Estou gostando Por enquanto Estou pensando em assistir o filme Mas eu acho que Só quando eu terminar o livro Eu acho que depois Que eu vou fazer esse vídeo aqui Eu vou começar O desenho do Harry Potter E esse desenho do Harry Potter Eu vou postar no Instagram Então Se alguém Que está vendo esse vídeo Pela primeira vez Me segue no Instagram Me segue no Instagram Que eu vou botar bem aqui O nome do meu perfil E para suavizar a pele dela Mas que eu estou achando Ainda um pouco porosa Vou passar esse lápis aqui Que ele é um pouco A... Esverdeado O 788 E é ruim quando o lápis Não tem o nome da cor O que eu tenho que falar É o número E o lábio dela E os olhos Eu vou É com a Canetinha 07 De contorno Usei ela poucas vezes Fiz É O primeiro desenho que eu fiz Foi o do Mario Que foi o primeiro vídeo De desenho aqui Do Youtube Gostei do resultado Porque eu pintei depois Mas depois Eu fui fazer outro desenho Fiquei mal frustrada Porque o desenho Ficou mal feio Ficando só acostumada A contornar desenho Então tipo assim Eu vou fazer um desenho Eu acho que eu pinto primeiro E contorno depois Porque senão Ficou frustrada Nem quero pintar o desenho Mas realmente Ficou feio mesmo O desenho que eu fiz Só contornando E eu acho que eu aprendi Um pouquinho Fazendo dois desenhos Com aquela canetinha De contorno Da Fabi Que eu usei No desenho do Mario Vou contornar Jázinho aqui Da forma Quase terminando Amém Tô tentando encaixar O cabelo Aqui nessa menina Careca Tô conseguindo Aqui eu procurei Algum tipo de cabelo Só que eu acabei Fazendo um turbante Mesmo E coloquei um brinco Pra não ficar sem graça Essa daqui Eu fiz um cabelo Um pouco curto Liso Eu acho tão bonito Cabelo assim E essa daqui Eu fiz um cabelo No Acima do pescoço Com franja Gente Esse tipo de cabelo Aqui é um tipo De cabelo Que eu sempre quis Vontade de ter Eu gosto de cabelo Assim curtinho Que Que tem essas curvas Assim E com franja Pra quem não sabe Tem uma testa grande Pra quem assiste Meus vídeos Tem uma testa grande Aí com franja Dá uma disfarçada Enfim Agora eu vou pintar O cabelo Sabe o que Que esse lápis Tá me lembrando Tá me lembrando Um giz de cílio Tá me lembrando Um giz de cílio De tão Macio que ele é Ainda mais Quando ele tá Com essa ponta aqui Eu deixei de Propósito Tá essa ponta Assim Um pouco grossa Deixei de propósito Tô me sentindo Leotard da Vinte Com esse lápis Meu Deus Esse brilho No cabelo Dá todo charme Né Todo cabelo Que eu faço Tem esse brilho Aqui ó Quando eu tô É Quando eu tô criando Um cabelo Agora quando eu tô Copiando não Entendeu Terminei esse Agora eu vou passar Pra esse Se você tem que Vou fazer curto Eu vou aproveitar E fazer até Um vídeo De tutorial Para o Instagram Fazendo esse Segundo cabelo Aqui E aproveitando Pra fazer um Tutorial Pro Instagram Né Sempre gravando Conteúdo Pra vocês Vocês pediram Tanto tutorial De desenho Aí o primeiro Vai ser de cabelo Quero trazer mais Tutorial No Instagram Não quero fazer Aqui no Youtube Porque eu quero Fazer vídeos curto De passo a passo Entendeu Pra não ficar chato Acabei de perceber Que ela tá aparecendo Com a Rihanna O olho Olha a cor da pele E o cabelo A Rihanna Já usou Um cabelo desse Vou colocar Tem uma foto dela Aqui pra vocês Verem como ela já usou Ai meu Deus Tá igualzinha Amo a música Dessa mulher É séria Ela é diva demais Cara Esse lápis É muito bom Olha isso Só porque eu passei Uma cor mais fraca Perto da escura Ficou misturadinho Olha só como mistura Bem esse lápis Meu Deus E é cabelo E eu não gostei Do formato Mas eu vou ajeitar Depois com a canetinha Preta Eu tava dando um grau Aqui no rosto delas Pra ver se fica melhor E tá ficando melhor O nariz dela O nariz dessa daqui Ficou mais preca Vou aproveitar E fazer logo O brinco dessa daqui Acho que eu vou fazer De facuta Tipo a má Peraí Tô fazendo esse desenho Meio aleatório Mas eu tô pegando As ideias no Pinterest Tá gente Eu não tô fazendo de cabeça não Pego referências no Pinterest Aliás Quem é desenhista Sempre tem que pegar referência No Pinterest Apesar de saber desenhar Acho que mesmo quem sabe Desenhar de cabeça né É bom pegar referência Fica mais legal Fica mais divertido também Eu amo pegar referência No Pinterest Olha como esse lápis Tá dando grau Nesse desenho Sério Um lápis preto 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 Dá um grau Diferença de tudo Olha isso Ave Maria Fiz o turbante dela aqui ó E eu dei um grau Com esse lápis aqui Ai ficou tudo Sério Tô amando fazer desenho Um dos melhores desenhos Assim Que eu gostei de fazer É um estilo Que eu tô conhecendo agora E eu quero continuar com ele Esse lápis Ele também é super soft Ele é bem macio também Só que ele é a grafite Ele é muito pretinho Só Peraí Deixa eu só botar no oi dela aqui Pra vocês verem como é que é Olha isso Preto 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 Dá um grau eterno Nesse desenho Um grau eterno Essa é boa Acabei Gente Olha só como ficou Aquele lápis Deu um grau Sério Coloquei a data aqui Os lápis são tudo Vou deixar aqui na descrição O link deles Ou então no primeiro comentário Fiquei sábio E foi isso